Bem-vindos à nossa segunda aula ao vivo. Depois de uma semana agitadíssima no Rio de Janeiro, começo aqui esta aula sobre o livro A Poética de Aristóteles. Na semana passada falei do Crátilo de Platão. Então, esta semana falo da poética de Aristóteles hoje. Muito bem. Aliás, a sugestão é de meu amigo e líder da luta contra o mundo moderno, Lucas Henrique. No final direi qual o próximo livro que comentarei na quinta-feira que vem aqui e outra vez se trata de sugestão de Lucas Henrique. Pois bem. Diz Aristóteles, em sua Metafísica, que o pensamento é trípulo. Ele pode ser teórico ou especulativo, prático ou poético. Ou melhor, mais proximamente ao étimo latino, foi ético. Expliquemos. O pensamento é teórico ou especulativo quando simplesmente quer saber, conhecer o real, a realidade. E se o nosso pensamento quer conhecer a realidade, não é senão para superar uma ignorância. Ou seja, o pensamento, enquanto teórico ou especulativo, é um fim em si mesmo. Mas o pensamento pode ser também prático. Essa palavrinha vem de praxis. Ou seja, quando atuamos ética ou politicamente, com o fim de melhorarmos a nós mesmos. É o resultado, o da praxis, ainda imanente, mas não tão desinteressado como é o pensamento teórico contemplativo. E o terceiro pensamento, o poético ou poético, é o relativo às artes. Ou seja, ao fazer algo. Fazer artefatos. Artefato quer dizer feito com arte. E fazer com arte ou com técnica, é o poético ou poético. Pois bem, é neste terceiro pensamento, poético ou poético, que se encontra a obra, a poética de Aristóteles. E antes de mergulharmos nela, diga-se que se na última aula ao vivo fiz a balança tender para Platão, na discussão da linguagem, no sentido não de que Aristóteles se tem equivocado ou errado, mas no sentido de que Platão, ainda que em meio a ironias e metáforas teve o pensamento mais completo com respeito à linguagem, agora a balança tenderá, propenderá para Aristóteles. Não que, no fundo da questão, esses dois gigantes se contradigam. No fundo, no fundo, no fundo, não. Aliás, Santo Tomás foi o grande artífice do concerto, do acordo entre estes dois filósofos pagãos, os maiores. E é possível encontrar um acordo quanto à poética entre Platão e Aristóteles. Lembremos-nos que Platão, em sua república, o diálogo república, foi muito duro com as artes. Baniuas da república ideal, exceção feita à música, ou melhor, a certas espécies de música. Mas lembremos também que já nas leis, um pouco menos, digamos, idealista ou quimérico, Platão já concede maior espaço à poesia, por exemplo, aos poetas. Mas quando digo que no fundo, no fundo da questão, há um acordo entre Aristóteles e Platão, é que ambos estão preocupados com o efeito da arte, da poética, na polis. Basta ler o último capítulo da política de Aristóteles para ver que no fundo, no fundo, há um acordo. Mas, com efeito, a visão de Platão quanto à arte é estreita, é mais estreita que a de Aristóteles. A de Aristóteles é mais abrangente, mais perfeita, mais cabal. Pois bem, dito isso, digamos, ademais, que as artes não são únicas. Hoje, entende-se arte apenas como as que chamo, não fui eu o primeiro a chamá-las assim, mas as que chamo as artes do belo. A saber, a poética, a música, a pintura, a escultura, a dança, o cinema e a arquitetura. Mas não, arte, como dito no início, é aquele, artístico é aquele pensamento cujo fim é fazer algo. Por isso é que as artes se dividem, antes de mais nada, em dois gêneros. As artes serviços e as artes liberais. As artes serviços são aquelas que se alcançam, cujo produto, cuja obra se alcança com o corpo e para o corpo ou para as coisas corpóreas. Ao passo que as artes liberais são aquelas que se alcançam, ainda que com o corpo, mas com finalidade significativa e intelectual. Pois bem, deixemos de lado as artes serviços, que se dividem por sua vez, e vejamos as artes liberais. Entre elas, há certa espécie de artes liberais, certo gênero de artes liberais, que são exatamente as artes do belo. Que se fazem com o corpo, por exemplo, o músico, se faz com coisas corpóreas, com o corpo, o som é algo material, e no entanto, a música é uma arte significativa. Ou seja, seu fim não é corpóreo, senão que seu fim é intelectual. Pois bem, é das artes do belo que fala a poética de Aristóteles. Diga-se, antes de prosseguir, que a poética de Aristóteles não chegou, da poética de Aristóteles não chegou, senão o fragmento dela. Então, é muito difícil reconstruir todo o pensamento de Aristóteles. Mas, o essencial está ali. O essencial está ali. E, como explicarei muito detidamente, hoje aqui é impossível, na escola tomista, o que diz Aristóteles quanto a poética mais em sentido estrito, ou seja, a epopeia e o drama, ou seja, o teatro, ele mesmo já nos deixa, já nos dá a entender que o estende às demais artes do belo. A música, a dança, a pintura e a escultura. E ele parte, realista que era, de uma constatação. A origem primeira destas artes está em nossa tendência a imitar. Com efeito, toda criança, ou quase toda, eu era uma exceção lamentavelmente, tende a imitar as figuras da realidade com seus desenhos. Todas as artes do belo partem desta origem primeira, a tendência do homem a imitar. Pode imitar mediante versos, mediante uma peça teatral, mediante a música, mediante a dança. E imitação é a mimese, ou seja, a mimesis grega. Logo, as artes do belo são miméticas. Mas como estas artes mimetizam, imitam a realidade? Representando-as. Cada uma ao seu modo. Cada uma segundo o seu modo próprio de imitar. A poética é, Conquanto aqui e ali fale da música, da pintura, da escultura, singe-se, pelo menos a poética que nos chegou, singe-se ao que chamamos mais estritamente poética, que pode dividir-se triplicemente. É a poesia, a prosa literária, disse, digo hoje, e o drama teatral. Ou seja, são as artes do belo que, antes de tudo, dependem dos signos vocais ou dos signos escritos. Porque, com efeito, a poesia pode ser oral, ao passo que o teatro pode ser tanto oral como escrito. Muito bem. E o que representa a poética? Se se toma o teatro, o que chamamos hoje de teatro, segundo Aristóteles, que dividia o teatro em tragédia e comédia, adequadamente, sobretudo, se se considera a sua época, diz que a tragédia é uma imitação das ações nobres de homens mais nobres que nós. Ao passo que a comédia é a imitação de ações risíveis de homens menos nobres que nós. Mas sempre está aí o caráter da imitação. E aí, ao longo de sua obra, vai ele desfiando suas preferências dramáticas teatrais, não bem ao caso esclarecê-lo aqui, há grandes dramaturgos gregos, Sófocles, Eurípedes, etc. É, mas também fala da poética em versos. E aí louva com todo o direito, põe acima de todos a Homero. A Homero. E centra-se muito na análise da tragédia. Da tragédia. Veja, faço a abstração aqui do fato que a tragédia era algo perfeitamente apropriado à pólis grega, à sua religião mitológica, etc, etc. Não pode reproduzir-se no âmbito do cristianismo sem defenso. Era algo próprio do paganismo. mas diz ele, diz Aristóteles, insiste nesta tecla, bate nesta tecla, rebate nesta tecla, que a tragédia tem duplo fim. Provocar o horror e a compaixão. A compaixão e o horror. Mas Aristóteles era um médico, antes de tudo. E usa uma expressão para definir o que quer dizer. Diz que o fim último, o fim da tragédia, é provocar a catarse. Este termo era um termo médico em grego, catarsis, que quer dizer pouco mais ou menos purgação. Expurgação. Purificação. Era isso que queria dizer catarsis. A nossa catarse. Veja, deixe-se de lado aqui o uso desta palavra por certas correntes nefastas da psicologia. E fiquemos com a noção belíssima aristotélica de catarse. Alguns querem ver no uso que faz Aristóteles da noção de catarse quanto à tragédia, querem ver nela algo mais estritamente médico corpóreo. Faz bem ao corpo acatar-se mediante o horror e a compaixão. Faz bem ao corpo. O corpo sai expurgado, purificado, sai tranquilizado depois de estar diante de uma peça trágica. Isso que é a opinião até de alguns tomistas como Copleston, parece-me um pouco caudatário de certas correntes filosóficas modernas. Entendo e creio que com acerto porque eu vinculo a muitas e muitas outras passagens de Aristóteles em diversas de suas obras, esta catarse que a tragédia permite, esta purgação, esta expurgação, esta purificação, não é propriamente do corpo, mas das emoções. Mas o que quer dizer purgar, expurgar, purificar as emoções? Quer dizer fazê-las não obstruir a atividade intelectual. A tragédia faz que com que purgadas, expurgadas as emoções, elas não sejam enseguecedoras do pensamento, do intelecto, da inteligência. É o que em tantos, em tantas obras Aristóteles dirá. O fim da poética é fazer propender ao verdadeiro e ao bem. Ele diz antes o verdadeiro, acrescenta o bem, por razões que não dá para aprofundar aqui. O verdadeiro e o bem e fazer mediante o belo e fazer afastar-se do falso e do mal mediante o horrendo. O que é o horrendo não é o que é feio, é o que causa horror. Exatamente como a tragédia. este é o fim último da poética e extensivamente das demais artes do belo. e isto porque as artes do belo e, antes que tudo, a poética é como um primeiro degrau que leva por uma escada, uma escala de verossimilitude ou verossimilhança até a lógica. Num primeiro degrau está a poética. Num segundo degrau a retórica que é a arte de fazer propender ao justo mediante certos estímulos. Acima dela vem a dialética utópica que é a arte de fazer alcançar a opinião mais provável até que se chega à lógica propriamente dita cujo fim é permitir que a razão alcance é a ciência a verdade com ordem com facilidade e sem erro. Muito bem, está dado o fim das artes mas também está dado o duplo objeto da arte. Peço-lhes um pouco de atenção para essa distinção nem sempre fácil. A poética e as demais artes do belo têm um duplo objeto e um fim último. O duplo objeto inclui, primeiro, aquilo que se representa e o segundo objeto é o destinatário da obra. E a relação a ponte entre aquilo que se representa e o destinatário da obra tem de ser feito de modo belo. É uma representação, é uma imitação, é uma mimese, mas de modo belo, de modo que, de maneira que, mesmo o horrendo, não pode ser feio. Não sei se já viram, aquelas portas de igrejas românicas, aquelas portas que descrevem com luxo de detalhes o inferno. Aquilo é horrendo, mas não é feio enquanto arte. Está feito com que? Com harmonia, com unidade e claridade. Essas são as notas do belo. Harmonia, unidade e claridade. pois bem, o duplo objeto da poética e das artes do belo em geral é representar algo a um destinatário, ainda que seja o próprio artista, então somente ele pode fazer a obra só para si, e fazê-lo de modo belo, de modo que, de maneira que, faça propender ao verdadeiro e ao bom e faça afastar-se do falso e do mal. E o fim último, este é o fim último, certo? Então ligamos agora o duplo objeto e o fim último. Pois bem, uma peça artística, uma obra artística, seja poético no sentido mais estrito, ou seja, literário ou teatral, seja musical, escultórica, se não atinge esse duplo objeto, ou seja, não representa bem e com beleza seu objeto e não consegue transmitir ao destinatário isto e não consegue fazê-lo propender ao bem e afastar-se do mal, fazê-lo propender ao verdadeiro e não afastar-se do falso, se não cumpre essas três condições, estes três fins, dois dos quais são fins intermediários e o último é o fim último, esta obra de arte é frustrada. Frustrada. Não pode dizer-se, no primeiro caso, nem sequer arte em nenhum sentido. vimos aquela coisa chamada exposição artística do Santander. Aquilo não é arte em nenhum sentido. No sentido técnico, estritamente técnico, é um lixo. Não tem harmonia, não tem unidade, não tem claridade, não tem beleza, não tem o que os medievais chamavam decoro. não tem isso, não tem isso. Deve jogar-se ao lixo. Ademais, seu fim último é o mal. Logo, em nenhum sentido pode dizer-se que aquela coisa asquerosa de que se compunha a deplorável exposição do Santander é arte. em nenhum sentido. Sucede, porém, que às vezes a coisa é mais complicada, porque não raro se está diante de um artista capaz de alcançar tecnicamente aquele duplo objeto. momento. Lembro-me, vem-me sempre à memória o caso do grande poeta francês simbolista Baudelaire. Seu poema, seu longo, sua longa obra Le Fleur de Mal as Flores do Mal é uma ódio a Satã. E, com efeito, como me mostrou meu amigo Omar, do Centro Dom Bosco, ele diz, em certo poema, Baudelaire, que a beleza e a beleza venha do céu ou do inferno, de Deus ou do demônio. Isto é falso. Isto é falso. Baudelaire era um grande artista devotado ao fim mal. Diz Santo Tomás na Suma Teológica que algo feito com arte, com um fim mal, não é arte, não pode dizer-se arte. Completo-o. No caso de Baudelaire, pode dizer-se arte, como se diz em latim, secundum quid, por certo aspecto. Por certo aspecto. Por quê? Ele realmente é sua obra, seus versos, tem harmonia, tem unidade e tem certo brilho. ele realmente consegue representar o que ele quer representar e transmiti-lo tecnicamente de modo adequado ao destinatário da obra. Mas seu fim no último é mal. Não é possível que se faça propender ao bem se se faz uma ódio a satã. É impossível. Logo, obras como Le Fleur de Mal Baudelaire estão para a verdadeira arte, assim como o ouropel ou falso ouro está para o ouro. O ouropel tem o brilho do ouro, mas não é ouro. Estes poemas de Baudelaire têm o brilho da arte, mas não é arte em toda extensão do termo, não é arte propriamente dita, não é arte como se diria em latim simplititer, em termos absolutos. Pois bem, esta é a grande lição de Aristóteles. Esta é a lição que se extrai da poética e que se extrai de diversas outras passagens de Aristóteles. E o que acabo de dizer, o que se contém naquele pequeno opúsculo que nos chegou da poética de Aristóteles, que havia de ser maior, talvez bem maior, é nos permite de modo adaptado aos cristãos que somos encarar toda e qualquer arte. Pois bem, permito-me deixar um pouco de lado a obra de que trato a poética de Aristóteles, cujas notas principais já dei para traçar a história da arte ao longo dos tempos. A primeira grande arte, realmente, assim como a filosofia surge na Grécia, a primeira grande arte é a grega. não conhecemos exatamente sua música. Há várias descrições, há uma bela descrição delas, por exemplo, no último capítulo da política de Aristóteles. Mas, a própria poesia homérica ajudou de algum modo a o surgimento da filosofia. A gente propiciou de algum modo, porque a poética homérica, ela já é uma poética com causa e efeito. Causa e consequência, princípio e consequência. Isso é fundamental. Se virmos as epopeias de outras civilizações, elas não são assim. Elas são puramente maravilhosas. As coisas surgem como que do nada e desaparecem sem concatenação causal de causa e efeito. Ora, as magníficas epopeias de Homero já são, elas mesmas já estão no degrau inferior que conduzirá a lógica, no degrau inferior de verossimilhança ou verossimilitude, mas já estão aí. Vejam a importância da arte. Ela ajudou no surgimento da filosofia. A poética ajudou nesse surgimento. mas estávamos no âmbito do paganismo e não deixa de ter certa razão Platão ao dizer que Homero mente muito, faz dos deuses seres egoístas, seres ciumentos, seres arrastar Aristóteles no início de sua metafísica. Quando repete os poetas mentem muito. Mas o fato é que no bojo da literatura tanto dramática como poética da Grécia estavam presentes os falsos deuses gregos com todas as suas barbaridades. Por isso é que São Basílio num magnífico opúsculo como se deve ler em que ensina como ler como o cristão deve ler esta literatura pagã ensina a lê-lo saltando de certa forma o mal o ruim o nefasto desta literatura. Recomendo-lhes efusivamente essa obrinha está disponível em português é fácil encontrar na internet essa obrinha de São Basílio. O Capadócio. Bom, seguiu-se a esta grande arte dentro desses limites e supostas tais ressalvas seguiu-se a arte grega uma arte que a imitou que era a arte romana cujo grande nome é Virgílio com a sua magnífica Eneida as bucólicas etc. Eneida para mim é chega quase a ser superior digamos assim que os poemas homéricos. Foi muito apreciada a Eneida durante a Idade Média ou seja particularmente depois do Império Carolíntio. Pois bem surge o cristianismo e obviamente os cristãos os artistas cristãos agora tem uma tarefa árdua árdua como não negar toda rica tradição artística que herda da Idade Clássica Greco Romana mas ao mesmo tempo batizá-la cola sob o signo do cristão sob o signo da cristandade fazê-la adequada à religião e a seu fim que é a salvação eterna das almas. Pois bem é na Idade Média isto nem sempre se resolve bem na Idade Média por um lado a música sim esta música o Gregoriano por exemplo cuja origem remota deve estar tanto na música greco-romana como na música judaica é um ápice é um ápice mas não necessariamente a música medieval é grandíssima não chega a ser má é agradável quando se trata por exemplo das cantigas de Santa Maria de Alfonso X mas não se compararão com a arte de um Johann Sebastian Bach ou de um Anton Brukler não se compararão mas já chegaria aí por outro lado a arte da arquitetura com as igrejas românicas e depois com as góticas atingirão também um ápice aliás já no século XIII surge com Perrotin e Leonan os princípios da polifonia que se desenvolverá depois com a autorização do Conselho de Trento na arte de Palestrina e Luiz de Vitória a literatura medieval a mim não me agrada muito não me agrada o ciclo pretão da távola redonda parece-me preenho de certa gnose o caso da divina comédia é complexíssimo mas adiro totalmente de todo a tese de Eric Feiglin que diz que a divina comédia e seu autor naturalmente são gnósticos ao modo joaquimita ou seja a doutrina herética e condenada de Joaquim de Fiore dos três reinos doutrina de que decorrerá não só a divisão do mundo em idade antiga média e moderna mas as três idades do marxismo e os três reinos de Hitler por exemplo também o esquema de Comte para mim a melhor obra literária medieval é espanhola é El Cantar de Miocito de que se fez o filme El Si por exemplo bom estamos assim mas começa o outono da idade média e este outono da idade média a expressão é do historiador Wisinger holandês muito boa a expressão não este outono vai terminar no humanismo e no renascimento numa volta ao paganismo greco romano é já uma espécie de apostasia artística que acompanhava a apostasia de reis etc etc mas o contraditório da coisa é que isto é feito com técnicas superiores muitas vezes não na não na arquitetura mas por exemplo na literatura e na música com técnicas superiores as medievais pois bem temos um duplo objeto cumprido mas não o fim último da arte o que só vai voltar a acontecer essa união entre perfeito atingimento do duplo fim e perfeito atingimento do fim último com parte do barroco o barroco é uma arte de fulcro jesuítico ou seja depende em último caso do concílio de treta e o curioso é que por exemplo na música o ápice do barroco vai dar-se no lado protestante com Rêndal e Johann Sebastian Bach mas o barroco finda e vem uma arte classicista que é novamente uma tentativa de retorno à arte pagã claro na música há grandes gênios como Mozart e Haydn mas já é um declínio espiritual chega sem fim ao romantismo e o que é o romantismo segundo ele mesmo é uma volta à idade média mas lê do engano é uma volta à gnose medieval e um seu expoente máximo na música por exemplo é Wagner é Wagner cuja obra Tristão e Isolda é perfeitamente adequado ao título do livro Discrutam sobre ele é um coração devotado à morte não posso entrar aqui em detalhes mas estamos num declínio ora claro que Wagner por exemplo ainda era um grande artista assim como o Serabon mas a arte que só se atém a harmonia a unidade ao brilho ao fulgor esquecendo o fim último separa disjunge o belo do bem e afastado isolado desprezado bem o próximo passo do belo é o que o historiador da filosofia Giovanni Reale chama com tanta propriedade a diluição das formas é a arte moderna é a arte moderna é a impuriação chamada arte moderna com seus ícones horrorosos como Picasso por exemplo ou na música com Schomberg é a diluição das formas já o havia acusado Chesterton já tinha visto Chesterton seus inícios na literatura em Edgar Allan Poe por exemplo a música moderna se excetua o gigante o meu querido Arvo Pert estoniano e uma que outra obra isolada do americano Philip Glass e outros poucos compositores a música atual ou é sensual ou é cacofônica lembremos a frase tão brilhante de Johann Sebastian Mar a música serve para louvar a Deus e para recriar a alma dentro de justos limites se se perde isto de vista já não restará música mas só barulhos e gritos infernais pois bem é isto o que há a arte moderna e em particular a contemporânea chegou ao fundo do poço já não é arte nem no sentido em que se poderia dizer arte a poesia satânica de Baudelaire não é nada e cada vez mais à medida que se aprofunda a revolução marcusiana para os que queiram quiserem entender em que sentido digo isso o que é a revolução marcusiana há um vídeo meu no youtube diferenças entre a revolução marxista e a revolução marcusiana mas à medida que se radicaliza a revolução marcusiana a arte vai descendo ao resto do chão até tornar-se nada e um nada não só satânico mas um nada de que estou certo até que estou certo até o demônio deve aborrecer de certa maneira esta arte que é entre aspas que é a arte entre aspas que se viu na no Santander não é arte de moda não é arte nem no sentido em que era repita-se a arte de Baudelaire que grande artista a fazia com brilho com fulgor com claridade com unidade com harmonia seus versos são perfeitamente musicais não é isto e está até abaixo de certa maneira da ódio a satã que movia Baudelaire por isso daí a importância que dou a explicar o que é a verdadeira arte daí a importância que dou a meu mesmo livro perdoem-me a autorreferência das artes do belo que sairá é um livro grosso são 700 páginas mais ou menos que sairá no ano que vem pelas edições São Tomás e pela editora resistência cultural de meu amigo José Loureto edições São Tomás são do meu sócio Marcelo Barbosa pois bem daí a importância São Tomás não precisou aprofundar-se muito neste assunto porque viveu numa época rodeada de arte bela bela no sentido de seu duplo objeto e bela e boa no sentido de seu fim último que é repita-se fazer propender ao bom e ao verdadeiro e afastar-se mediante o belo e afastar-se do falso e do mal mediante o horrendo que repita-se não quer dizer feio mas causa horror ele vivia cercado disso abria um um códice estavam ali as iluminuras entrava a fazer um sermão numa catedral gótica ouvia os princípios da polifonia com Perrotin e Leonan via a história evangélica contada naqueles vitrais inigualáveis andava pelas ruas e via construções perfeitamente harmônicas casas harmônicas edifícios prédios magníficos como os das universidades do século XIII estava cercado de beleza nós estamos cercado de feio do feio do abominável do asqueroso propriamente dito daí a importância repito que atribuo ao bom entendimento da arte na escola atomista vou tratá-lo muito profundamente isto que aqui não posso dar senão em poucas com quanto creio precisas pinceladas daloei muito profundamente na escola atomista tão profundamente como o faço já está escrito em meu livro das artes do belo e em outras coisas em outros espaços em outros meios que dentro de um tempo lhes darei a conhecer minha obra filosófico teológica começou com a gramática salta pra lógica com o tratado dos universais e logo depois entra nas artes do belo depois tomará outros caminhos a física a metafísica este é um livro que aliás anuncio que estou começando a escrever chama-se o ser e o ente e terminará numa obra teológica de longo fôlego que sairá pelas edições pela editora do centro Dom Bosco que é a história e sua ordem a Deus mas no meio exatamente no meio desta obra que certamente passará de 5 mil páginas em conjunto todos esses livros há outros que já lancei também mas está ali a questão das artes do belo antes de cada revolução política dá-se uma revolução artística antes da revolução marcusiana cuja primeira manifestação foi o maio de 68 francês e depois as revoltas estudantis e das panteras negras etc nos Estados Unidos e no México houve toda a revolução de Rolling Stones por exemplo cuja música Simpatia Pelo Demônio foi composta depois de Mick Jagger pisar num terreiro de macumba no Brasil na Bahia ou no Rio já não lembro os Beatles tem um LP chamado Revolution suas letras são uma apologia do ácido lisérgico por exemplo depois vem o rock pesado etc tudo isto antecede esta revolução que estamos vivendo agora assim como a arte moderna antecedeu outras revoluções como o romantismo antecedeu outras revoluções como o classicismo antecedeu a revolução francesa a toda revolução antecede uma revolução revolução política uma revolução mais antes hoje é difícil pensar pelo menos com os olhos atuais numa revolução mais radical que a marcusiana aqui está em curso diante de nossos olhos e um fundo de poço mais fundo do que este aqui chegou a arte ou seja já não arte de modo algum em sentido algum e se temos de resistir a revolução marcusiana havemos de resistir também as suas manifestações artísticas para isto para ajudar os católicos nisto e a mim mesmo é que dedico tantos esforços para a compreensão aprofundamento e divulgação da verdadeira noção de arte meu livro das artes do belo é uma espécie de amplificação de ampliação da poética de aristóteles de extensão ao conjunto das artes do belo então convido-os a este estudo a este aprofundamento para que nos inoculemos cada um de nós a si mesmo as proteções necessárias contra o feio que nos é empurrado pela mídia pelo cinema pela música atual creio que posso encerrar por aqui esta aulinha ao vivo e anuncio que por sugestão outra vez de meu querido amigo Lucas Henrique a próxima aula ao vivo na quinta-feira que vem será sobre outro importante diálogo de Platão o Timeu Santo Tomás tinha a pretensão de comentar o Timeu infelizmente não o fez tentarei fazê-lo na quinta-feira que vem muito obrigado pela atenção até lá e tenha uma ótima noite e aí o timeu